E aí, amigo, anotou direitinho o meu pedido? Uma entrega de emergência para um aniversário surpresa do outro lado da cidade em 10 minutos? Mel na chupeta! Ha! Entendeu o trocadilho? É... Alô? Toda festa surpresa tem que ter bolo! Não esquenta, Tommy! A doce justiça chega a tempo! Legal! Hum... Se mover só a torre pra cá, o peão pra lá, um bispo pra cá, um peão pra lá e outro aqui e a rainha ali dá cheque mate! Eu ganhei! Me deve 20 pratas! Ah, oi! Eu vou querer um burrito! Não, na verdade eu quero 3 burritos! Uh! Eu quero 10! Manda! Mil burritos matam mesmo a fome! Valeu, senhor! Põe na conta do Barry! Mas quem é Barry? O parquinho! Tem borra de molas, barra vertical! E o meu favorito de todos, o balanço! Vamos nessa! Pode segurar pra mim? Valeu, amiguinho! O meu balanço! Essa não! Valeu, amiguinho! Ai, não, 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 não! Ah, já sei! Essa foi por pouco! O bolo! Obrigada, Flash! Não há de quê! Segura firme! Caramba, tem que ir! Caldinho! Já cheguei! Com 30 segundos de sobra! Alô! Alguém pode me ajudar? Alguém! 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 Prontinho, senhora! Atravessamos a insegurança! Atravessamos a rua! Eu só queria saber as horas! Ah, as horas! É, você conseguiu bem na hora! Claro que sim! Doce Justiça sempre chega a tempo! Oh! Surpresa! Viva! Meu plano foi um sucesso! Depois de uma épica batalha, nós vencemos o metalo! Supergirl? Supergirl? Supergirl! Essa não! Ela absorveu Kiptonita demais daquele ataque! Cara... Isso é tudo culpa minha! Supergirl! Supergirl! Você está viva! Não tema! Eu vou cuidar de você pessoalmente! Eu já estou indo, cara! Aguenta firme! Pega! Eu trouxe um pouco de água! Valeu! Pode colocar um gelinho? Ah, sim! É claro! Me desculpe! Mais alguma coisa? Um pouco de TV irá aligrar seu espírito! Oh, Diana! Sim? Ah, eu o controle! Sim, ele está bem aí! Do seu lado! Você se lembra quando me deu a ordem de voar até Kiptonita no peito do metalo pra arrancá-la fora? Aquilo exigiu muito de mim! Mas eu, eu, eu consigo sozinha! Ai! Ah! Tá bom! Entendi! Mais devagar! 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 Boa jogada! E... Quero mais granulado! Mas... Sabe o que foi engraçado? Quando eu estava lá deitada, sentindo a minha vida esvaindo, a vontade de comer sorvete de chocolate com granulado me deu forças! Vamos, cara! Vamos perder o... Cara! Cara! Eu só vim ver como você está! Sabe como é que é? Me recuperando de quase ter batido as botas pro metalo... E ter salvado o mundo e coisas assim! Irmãs! Temos uma emergência! O apocalipse tá atacando a cidade! O apocalipse? Tá legal! Cadê você, grandalhão? Eu tô pronta pra luta! Maravilha! Maravilha! Mas... Onde ele está? O que? Tá se sentindo melhor? Eu? Tô super... De boa! Gert, você é um gênio A Karen vai adorar ganhar esse carinho aqui de aniversário Não se preocupe, Goldberg Você está em ótimas mãos Goldberg! Olha, eu pedi frango Eu tenho que conseguir um aquário Friu demais Friu demais Não, não, não Desseguei Cota já está comemorando a vitória sobre Metrópole Soltando poucos segundos para o fim do jogo Esperem, o que é isso? É um milagre! Doutedão para Metrópole! Não fala isso, Goldberg Eu sei que você vai conseguir O que é isso? Feliz! Aniversário! Oh! Gert, você lembrou do meu aniversário? Esse foi o melhor presente que eu já ganhei Oh, Goldberg! Sushi, menu Hoje é o seu dia de sorte Esse é o melhor restaurante de sushi em toda Metrópole Ah, o que foi? Amiga! Eu levei meses para conseguir essa reserva Você não me envergonhe! Ai, o que é isso? Se chama Wakami É salada de algas Só come! Ah, eu vou guardar para mais tarde Ah, que excelente! Esse é o famoso rolo do dragão vermelho Dragão? Como é que se come essa coisa? A senhora não tem um ketchup aí? Eu não acredito nisso, cara Danvers Te trouxe para um dos restaurantes mais exclusivos da cidade E você pede ketchup? Opa! Come! Uh-uh Come! Uh-uh Uh-uh Peixe grelhado! Talvez seja mais para o seu gosto Olha, Zatana Eu prefiro um peixinho frito e sem cabeça Certeza que essa coisa grelhada está parecendo meio... Ai! Não, estou indo embora Estou indo embora Vou comer hambúrguer Nem pensar Só como coisas de quatro patas Ah, tudo bem Aqui vai um hambúrguer, seu ingrata Olha, isso não é um hambúrguer Não, 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 não Não se preocupe, eu cuido disso Não, nada, estou indo A conta, por favor Você não podia só ter comido o polvo sem reclamar E você não podia ter me levado num lugar com forno Olha o que fizemos Nunca mais vão nos deixar voltar Nada mal cozido Mas ficaria melhor com ketchup Venham, meninas, vamos Eu estou tão animada Ah, tá, tá, estamos indo Pelos trovões de Zeus Oh, grande oráculo Por favor, diga-me se meu caminho é justo Insira a moeda É claro, uma oferenda Eu preciso saber mais É esse aqui O melhor jogo já inventado É, eu só acredito vendo Eu não sei não Parece bem fácil pra mim Vai por mim Eu que estou fazendo parecer fácil Ah, tenho certeza que é muito fácil Olha, como eu disse Pode parecer fácil Mas garanto que é preciso meses de prazo Jogue um jogo de verdade E ganha alguns prêmios de verdade Ah, eu tiro de letra Cara, não dê ouvidos Esse jogo é Manipulado Ah, tudo bem então Desfrute a derrota, Cara É sério É só passar a bola pelo aro É sim Ha, moleza Você vai ver Ah! 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 Entregue todos os burritos e ninguém vai se... Você falou alguma coisa sobre... prêmios? Pode morrer de inveja, Bárbara. Nossa, bom trabalho, Kara. Acho que você venceu. Sim, sim, eu entendo. Eu vejo tudo agora, tudo é tão claro. Mamãe, o que aquela moça tá fazendo? Continua andando, não faça contato visual. É, o que tá pegando, Diana? Eu vi o futuro de todos nós. O oráculo me contou tudo. Ah, sei, sei, claro. Vamos tomar um sorvetinho? Sou Lois Lane e estou ao vivo do campeonato anual de comedores de torta na fabulosa Doce Justiça. Vamos aos competidores. O entregador favorito da cidade, Barry Allen. Oi, gente. Beleza aí? E agora a atleta superestar da escola, Dori Solo. Por último, mas não menos importante, Diana Prince. Eu juro solenemente que irei comer quantas tortas eu consigo... Não temos previsão para discursos. Muito bem. Guie-me, querida, este é a glória eternal. Uhul! Vai, Diana! E agora uma espiadinha nesta torta. Torta de abóbora favorita da galera. Atenção, competidores. Vamos começar. Preparar? Construções? Vamos! O que é isso? O Alan está indo com tudo. Ele está mastigando. Zubu está mantendo o ritmo. E Prince está indo rápido como uma lesma. Aí, Prince. Tenta usar a boca. Uhul! Você consegue, Diana! Esse sabor é o gostinho de... Vitória! Parece que as ruas estão diminuindo o ritmo. Zubu está mantendo o ritmo. Ah, levantou do assento. Barry Allen está desclassificado. Diana, que começou bem devagar, acabou ganhando. Uhul, Diana... Ei, ei, Diana... Ah! Diana! Para! Eu sou tão louca! E a competição do Sujustiça vai ficando por aqui. Eu sou Luz Laney e até mais. Espero que tenham se divertido tanto... Ah! Bom dia, não esquece. Hoje é dia da foto. Dia da foto? Eu estou sempre pronto. Valeu. Hoje é dia da foto. Guarda uma para mim. Vai sonhando, Carol. Beijinho. Veste a blusa que te dei de dia dos namorados. Jordan, bonito, abenço. Fala aí, bonitão. Não esquece o fio dental. O quê? Ainda está no ônibus? Hein? 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 Já saiu do ônibus? E agora? E agora? Saiu do ônibus. Chegou na escola? Já chegou. Existe um nome para pegajoso e assustador? Tá de mochila? Deixei um presente nela. A gente devia tirar uma foto junto. Beijinho. Alô? Tá me ignorando? Por que não me responde? Vou encontrar você. Espero que não esteja escondido atrás da lata de lixo de novo. Atrás da arquibancada de novo? Sabe que ainda estou te vendo? Beijinho. 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 Jessie. Ai, Jessica. Que bom que é só você. Ah, valeu. Ai, foi mal. Eu tenho que descobrir como bloquear alguém no meu celular. Hum, eu sei como. Deixa eu te mostrar. Entre em configurações e então aperte esse botão. Prontinho. Você me bloqueou ao Jordan? Jessica Cruz! Sabia que era você? Ele nunca vai ser seu! Não, não. De novo, não. Você me bloqueou! Eu no celular dele! Só ria para a câmera. Mas nunca vai me bloquear! No coração! Que bom que você veio, Diana. Preparada para ter sua cara derretida? Ah, essa deve ser outra expressão do mundo dos homens. Nesse caso, sim. Prossiga em derreter minha cara. Cara, parece que entramos num forço de demônios. Entramos? Então essas pessoas estão possuídas pelo próprio Hades. Devemos agir. Você concorda? Então devemos agir feito eles para nos infiltrar. Vai! Isso sim é que é diversão! Saudações, colegas adolescentes! Estão curtindo ter o rosto derretido como eu estou? Escuta aqui, rapazinho. Eu entendo que está possuído pelo Senhor do Submundo e tal. Mas esse tipo de comportamento é totalmente desnecessário. Liberte essas pessoas do seu encanto maligno, Hades! Você é um inimigo poderoso. Mas eu sou muito mais! Pelo poder de Zeus! Diana, o que você está fazendo? Eu estou libertando essas pessoas do feitiço de Hades. Como planejamos. Não foi o que planejamos? Pode ser que eu tenha confundido o plano. Diana, aquilo foi incrível! Melhor show de rock da minha vida! Isso é um poço de rock, não um poço de demônios! Vamos nessa! Eu estou adorando ter a minha cara derretida! Bem, aqui estamos. Essa é a minha cabana escondida na floresta. Espera, o que houve com as luzes? Não se preocupe, docinho. Vou lá fora trocar o... Não, não pode! Ele pode estar lá fora! Ele tem o segredo? Eu vou ter o meu filho lá em casa! Desculpa. Foi mal. Que estressadinho. Eu não gosto de esperar o filme sair na TV. Deixa pra lá. Ele é tão... Ele é maravilhoso. Eu já vi todos os filmes dele. Hã? Ah, 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 vamos! Não! Não pode ser! Eu acho a cena da espátula! Eu que te amo. Mas como? Eu te amo. Não, eu que te amo. Não, eu que te amo. Eu te amo. Nada, nem ninguém vai separar a gente. Amor, por favor, volta aqui! Chega aí, gente. É por aqui. Vocês estão vendo isso? Essa não esperava. Foi a melhor revelação de todos os tempos. Que doideira. Eu tinha certeza que isso iria acontecer. Rápido! Temos que voltar para a cozinha. Onde tudo começou. Já seca! Então, o que eu perdi? E dessa vez, vamos ter nossas próprias espátulas. Oh, é... foi mau. Foi sem querer. Desculpe. Muito. Tanta fome. Queza do taco? Eu amo tacos, é! Refeitório, aí vou eu! Venha pra mamãe! Próximo! 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 Ai, finalmente! Pega, esse é o último taco! Mas o quê? Oh, trouxe um taco pra mim? Valeu, Karen! Eu amo tacos! Ah, não! Na verdade, sim! Eu também amo tacos, mas... Não foi o pedido! Me dá! Sinto cheiro de taco de carne! Puxa vida! Ah, não mais um dia! Alguém aí pode me ajudar? Ah! 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 Bicha! Ufa! Finalmente! Finalmente! Ai, ai, ai! Espera! Ai!